O que acontece com esse menino? Um homem e uma colher Não, na verdade foram salvos por seus amigos, Robin Eu acredito que acharam a gente Oh, 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 se liguem Vamos nos concentrar no túnel Ninguém virá nos salvar É sério, Robin Escarrem! Não precisa mais cavar, Robin Já estão livres e dançando Foco de trânsito Só podemos fugir pelo túnel Esta semana a Clarence e sua turma visitaram o zoológio Mas por algum motivo todos desceram do ônibus Menos este personagem E é o mesmo personagem que algumas semanas detectamos com atitudes suspeitas Sem dúvida, é um dos mistérios desta semana Como entender como é possível que o conde de limão grave entre apertado neste quarto Mas quando sai, segundos depois, passa sem problemas pela porta Ou como é possível que os titãs comam pizza sem que ela desapareça? Será que descobriram o segredo da pizza infinita? E olhando o Belson, me dei conta de quanto se parece com o Belson E o nome dele só tem uma letra diferente Além disso, os dois reclamam de tudo Eu odeio esse zoológico, eu não gosto nem de ver isso Se frustram facilmente São de jogar coisas no chão Fazem este tipo de barulho E cruzam os braços quando não gostam de algo Saber se essas semelhanças são coincidência Ou se são unidos por algum laço de família É sem dúvida o mistério da semana O que mais aprendemos esta semana? Que não se deve por coisas quentes na geladeira Os banheiros dos limões são assim E que as estátuas também têm sentimentos E tudo isso aconteceu esta semana no Cartoon Robin, a gente já acabou Para de cavar Já deu